Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o meu relato pós-parto. Ou pode ser o puerpério, talvez? Eu não sei, não sei exatamente a definição de puerpério, porque ainda é um termo muito novo pra mim. Talvez seja o puerpério, talvez não seja, mas eu quero contar pra vocês aqui um pouco da experiência que eu tive a partir do momento que essa coisinha nasceu. É, a mamãe vai falar do dia que você nasceu. Então, você fez um estrago, viu? Mas vale a pena. Não quero falar aqui pra vocês, eu vou mandar bem a real, porque eu não tava preparada pro que me aconteceu, talvez por eu não ter assistido vídeos sobre isso, então eu acho que quando a gente tá grávida, a gente começa a assistir, começa a ver muito conteúdo, né, de gravidez e até mesmo de bebês, né, bebê recém-nascido, com um mês, dois meses, como que é, questão de amamentação e cuidados com o bebê, mas eu me esqueci de pesquisar sobre como eu ficaria depois que ela nasceu, nasceu, porque o nosso foco é todo neles, né, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente. Então esse vídeo aqui é justamente pra isso, pra vocês que estão grávidas, que estão pretendendo ficar grávidos, que estão tentando engravidar, pra vocês se prepararem pro momento pós-parto, que é um momento super importante e super desafiador pra gente, que eu não quero esquecer, porque se eu falo, começo a falar sem um roteiro, eu acabo perdendo a linha de raciocínio e deixando algumas coisas pra trás que são importantes, né? Bom, então primeiro eu queria falar sobre a minha expectativa, qual que era a minha expectativa pós-parto. Minha mãe fez uma cesariana, todo mundo da minha família fez cesariana, então eu era a primeira pessoa que ia ter um parto normal. E a minha expectativa era completamente diferente do que realmente aconteceu, porque eu imaginava, assim, minha mãe, eu peguei como referência minha mãe, tá? E isso foi um erro, porque minha mãe tem uma tolerância pra dor gigante. Ela fez tatuagem no tornozelo de uma rosa, tipo, desse tamanho, e falou que não sentiu nada. Então, assim, ela não sente dor, gente, eu não sei explicar, ela tem uma tolerância muito grande pra dor. E eu sou o oposto, a minha tolerância pra dor, gente, é quase zero, eu sinto muita dor. Então, digamos que eu não peguei, assim, uma referência muito boa, mas minha mãe fez cesariana e ela falou, ah, com dois dias eu já tava lavando a garagem. A gente morava numa casa bem grande, numa garagem que cabia quatro carros, e era de cerâmica? Era um piso frio, né? E aí ela falou que com dois dias, dois dias que eu tinha nascido, ela tava lavando, lavando, literalmente, jogando baldes de água, assim, esfregando com a laçoura, e depois vinha com o rodo secando a garagem. Ela não falou isso, então eu imaginava assim, ah, tudo bem, ela vai nascer no primeiro dia, claro, eu vou ter que, né, ficar de repouso e tal, mas em dois dias eu não vou ter nem cesárea, eu vou ter parto normal, em dois dias eu vou estar bem. Não foi bem assim. Eu contei uma mentira pra mim mesma e eu acreditei nela, e eu me frustrei muito, tá? Muito, porque minha recuperação não foi em dois dias. Então vamos lá. Ela nasceu, tá? Eu tava ali com anestesia, passa uma, duas horas, a anestesia começa a passar o efeito, né? E você começa a sentir as dores. Então eles me transferiram pro parto, da sala do parto, do quarto ali onde é o parto, que é um quarto bem grande, pra um quarto menor, que é o quarto pós-parto, né? E aí eu fiquei ali naquela caminha, fiquei ali praticamente 40 horas, porque eu fiquei um dia, na verdade um dia e meio que eu fiquei ali. E quando a anestesia começou a passar, a dor começou a vir, né? Porque a anestesia passa, seu corpo esfria, porque na hora da adrenalina ali, sabe? A gente não tá nem sentindo, sabe nem o que tá acontecendo. Mesmo sem anestesia, você não sente tanta dor quanto depois que o seu corpo esfria. Então foi aí que o bicho começou a pegar, né? Que eu vi o que realmente estava acontecendo comigo. A pele lá embaixo, a gente fica extremamente sensível. Muito, muito sensível, assim, não pode encostar. Qualquer coisa que encosta dói muito. E a fralda, eu tava usando uma fralda, na verdade era uma calça, né? Uma calcinha, assim, de pano com um absorvente, que eu até mostrei no vídeo que eu gravei, no vlog que eu tava gravando, né? Quando ela nasceu, eu mostrei um absorvente desse tamanho. Só que o algodão do absorvente, quando encostava, assim, quando eu mexia, quando eu respirava e encostava na pele, nossa, incomodava muito. Parecia uma lixa, sabe? Na pele machucada, assim, parecia uma lixa. Então, qualquer coisa que encostava, doía. E aí, eu ainda tava sangrando muito. É muito sangue, gente. Sai muito sangue. E aí a enfermeira vinha de uma em uma hora, e vinha e apertava, 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 apertava a minha barriga pro sangue poder sair. E aí ela checava a quantidade de sangue que tava saindo. Até que eu precisei ir no banheiro fazer xixi. Porque quando ela apertava, assim, tipo, quando ela terminava, parecia que minha bexiga ia explodir. Não sei. Talvez eu até tenha feito xixi, gente, quando ela apertou ali. Eu não sei. Porque jorrava, assim, sabe? Teoricamente sangue. Talvez seja um pouco de xixi também. A gente não sabe o que acontece lá embaixo, né? Então, aí quando ela fez isso pela segunda vez, eu falei, não, agora eu... Meu papel caiu no chão. Então eu tive que levantar pra fazer xixi. Isso foi o quê? Foi umas duas horas depois que ela nasceu. Então, a anestesia já tinha passado, né? E... Tinha passado, quando a minha perna não funcionava. Esse foi um momento, assim, muito estranho na minha vida. Porque eu não conseguia andar. Aí Steve teve que me tirar da maca, me carregar. Me carregar mesmo, porque eu não conseguia andar. Eu tava só com o pé esquerdo no chão. A perna direita não funcionava. Então ele teve que ir me carregando até o banheiro, que ficava dentro do quarto, assim, bem pertinho da cama. Aí ele foi me carregando. Aí... Gente, vou te dizer, assim, ó. Casamento. Acontece umas coisas aqui, né? Você não imagina o que vai acontecer. Porque ele teve que me sentar no vaso, tirar a minha fralda, que eu não conseguia, tá? Aí eu coloquei tudo do ladinho, assim. Eu já deixei tudo organizadinho, assim, do meu lado. Aí ele teve que tirar a minha fralda. Então, assim, foi um momento que eu mais me senti... É... Vulnerável, sabe? E, tipo... Inútil. Eu não conseguia... Eu não conseguia sentar no vaso sozinha. Tipo, como assim? Então, foi um momento, assim, que eu peguei... Eu olhei, assim, pro Steve e pensei... Meu Deus do céu. Esse homem nunca mais vai me querer nessa vida. É constrangedor, gente. E aí, tá. Sentei ali no vaso. Naquele momento já saiu muito, muito, muito sangue. Saiu muito sangue, gente. Aí, ok. Fui xixi. E aí, quando ele me sentou e tirou a minha fralda, eu pedi pra ele sair do banheiro, por favor. Me dê um pouco de dignidade. Sai daqui. Aí ele saiu e eu deixei tudo, assim, no cantinho. Pedi pra ele pegar a outra fralda e tal. E o negocinho... Ai, eu não trouxe, mas pra eu levantar aqui agora vai ser difícil. Mas eles dão... Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Eles dão esse negocinho que é pra você higienizar. Porque você não pode passar o papel higiênico. Porque tá muito, muito sensível. Então você enche esse tubinho com água morna. E aí você joga e aí vai limpando, né? O sangue que tá ali e tal. E assim que você se limpa. Eu usei esse negocinho, gente, por dois meses. Não que ficou sensível por dois meses, mas eu achei ele tão prático que eu usava, sabe? Tipo, assim, ah, eu vou continuar usando isso aqui. Gostei. É, porque aqui não é comum ter ducha higiênica nos vasos sanitários. Então, eu usava esse negocinho aí. Eu pedi pra ele sair, pedi pra ele encher, né? E sair. E aí eu consegui trocar, colocar a outra fralda. E usar esse negocinho assim. E aí chamei ele de volta pra ele poder, né? Me levantar pra poder puxar o resto da fralda. E voltou pra minha cama. Então, é um momento, assim, que tem que ser uma pessoa... Cara, seu marido, se ele tá ali com você, você tem que confiar 100% nele, sabe? E eu acho que por ser seu marido você deveria, né? Mas nem sempre assim funciona. Então, ele foi uma peça, assim... Não sei nem como explicar, sabe? Tipo, ele foi a pessoa que tava ali do meu lado, que tava me ajudando. Então, sem ele, eu não teria conseguido de forma alguma. Então, você precisa ter alguém ali pra você, sabe? Você precisa ter alguém que você confia. E que vai te ajudar nesses momentos. Porque, realmente, é muito difícil. O seu corpo, ele fica em câmera lenta. Você não consegue fazer as coisas rápido. Você faz tudo muito devagar. Aí, tudo bem. Melanie, até então, tava fazendo alguns exames. Aí, eles faziam o exame e traziam ela de volta. Ele levava de novo, fazia mais exame, trazia ela de volta. E aí, ela ficava do lado, assim, do meu lado da cama, sabe? Naquele... Naquele negocinho que eles deixam o bebê, né? Só dormia. Só dormia o tempo todo, gente. Essa criança não acordava por nada. Até hoje, ela dormia em oca. Aí, eu comecei a... Quando a anestesia passou 100%, assim, depois de umas 4 horas, 5 horas, começou a doer demais, demais, demais. Então, na hora, elas vinham de uma hora, né? Ficava apertando pra ver como que tava o sangramento. E aí, eu perguntei, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque tá doendo muito. Aí, elas falaram, ah, eu vou trazer pra você gelo. E aí, elas trouxeram uma luva. Aquelas luvas de plástico mesmo, de médico, né? De enfermeiro e tal. Uma luva com gelo dentro. E ela falou, coloca e deixa, porque vai ajudar. Aí, eu coloquei... Um pouquinho, mas caramba, era muito gelo, óbvio, gelo, né? Mas eu não aguentei deixar muito tempo, mas ajudou. Então, se você estiver sentindo muita dor, pede gelo, uma bolsinha de gelo, ou qualquer coisa que eles tenham lá. E coloca, porque ajuda, tá? Ajuda muito. A coisa boa, você tá... Assim, o seu corpo tá destruído. Mas a coisa boa disso tudo, gente, é o bebê. Então, você tá assim, você tá sentindo dor. Você tá... Seu corpo não acompanha a sua cabeça, porque você quer pegar o bebê, você quer levantar, você quer, sabe, aproveitar aquele momento, mas seu corpo não acompanha, não deixa. Mas, na hora que você pega isso aqui no colo, gente, deixa a coisinha aqui. Nossa, mas não tem preço que pague isso daqui. Então, você passa por aquilo tudo, ainda com um sorriso no rosto, entendeu? Por quê? E aí, por quê? Porque o prêmio aqui vale qualquer sacrifício. Sério, gente. Eu ficava olhando pra ela, assim, do meu lado, eu ficava, gente, não é possível que isso aqui saiu de mim. Não é possível. É muito... Muita fofura. Mas aí, só passou esse dia, né, que foi o Diego nascendo, no dia seguinte eu ainda tava no hospital, e aí eu levantei, eu queria tomar um banho, e aí eu pedi pro Steve me levar, né, ele esquentou a água e tal, e eu já tava conseguindo andar, minha perda já tinha voltado a funcionar, então eu consegui tomar banho sozinha. Eu tive a incrível ideia de olhar lá embaixo pra ver como que tava. Senhor amado, vocês não têm noção. Quer dizer, quem tem filho, né, que já teve filho, tem noção. Mas quem não teve, gente, igual eu, primeira vez, né, eu não sabia o que tinha acontecido ali embaixo, irreconhecível. Irreconhecível. Eu olhei, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. O que foi que aconteceu? Primeiro, que eu tomei seis pontos, né, porque quando ela nasceu, rasgou, porque rasga, ou o médico vai lá e corta, ou às vezes rasga, às vezes não, mas, né, pode acontecer de rasgar. e aí ela teve que dar seis pontos, então ali fica super inchado e ainda passando uma cabecinha desse tamanho aqui nas suas partes, entendeu? Então ficou irreconhecível. Parecia um bicho, gente, parecia um sapo. Aquilo ali não era, não fazia parte de mim. E aí eu olhei e falei, isso nunca vai voltar ao normal. É impossível isso aí voltar a ser o que era. Não vai. Não vai. Não tem explicação. Eu até arrependi de ter olhado, gente, mas assim, eu tava curiosa pra ver. Se você puder, não olhe, porque você vai ficar muito assustada. E aí eu saí do banheiro e eu olhei pro Cí e falei, alguma coisa aconteceu comigo aqui? Porque não tá normal, não. Aí ele, como assim? Não, não tá normal. Chama a médica. Chama a médica. Aí ele falou, não, ela veio, você tava tomando banho, mas ela vai voltar aqui. Eu falei assim, por favor, por favor. Eu preciso saber se isso aqui tá normal. E aí a médica entrou, é... A médica não, é enfermeira, na verdade. Aí ela checou de novo o sangramento e tal. Aí eu falei com ela, então, é normal que tá desse jeito? Por quê? Pra mim não tá normal, sabe? Tipo, tá muito estranho isso aqui. Ela, não, é normal. É assim mesmo. Você vai ver. Daqui a pouquinho já já desinchou tudo. Eu falei assim, ah, então tá bom. Se você tá dizendo, eu vou acreditar. Mas, gente, é assustador, tá? E aí nesse dia eu fui fazer a tal da aula de amamentação e pra isso eu tinha que ir na sala. Foi a primeira vez que eu andei mesmo fora do banheiro. É... E no banheiro, gente, eu só vou fazer o número 1. Porque o número 2, mal, mal, o número 1 a gente consegue fazer. Porque quando você vai fazer xixi, quando você senta no vaso, assim, é tanta pressão, você sente tanta pressão que parece que todos os seus órgãos vão sair. Entendeu? Todos os órgãos vão sair ali pelo buraco. então, é... dá medo, tá? Até de fazer xixi. Quem dirá o número 2. Então, no primeiro dia, no segundo dia, nem no terceiro dia, nem por aí, tá? E aí eu fui fazer a aula de amamentação. Então eu fui andando igual uma pata, literalmente. Porque eu ia andando com as pernas, assim, ó. Porque eu não podia roçar uma perna na outra, porque aí a fralda encostava em mim e aí doía horrores. Então eu fui andando igual uma pata. Acho que eu demorei uns 7 minutos pra chegar do outro lado do corredor. E aí, beleza. Nesse dia, a gente foi pra casa, a gente veio pra casa, né? Cheguei aqui, e pronto. E agora que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho um bebê pra cuidar. Não tem mais enfermeira de uma em uma hora entrando no quarto. Minha sogra só chega no dia seguinte. O que a gente vai fazer? Tipo, estando sozinhas com ela. Ah, o meu cabelo. Mas, gente, por incrível que pareça, tudo funciona perfeitamente. Então a gente, eu fiquei, nesse dia eu fiquei mais no quarto, e aí eu dava pra mamar, e ela dormia, ela dormia muito, aí trocava a fralda, a gente não deu banho, a gente deu banho no hospital, nesse dia, mas em casa, a gente esperou minha sogra chegar no dia seguinte, porque eu falei assim, eu não vou dar sozinha nessa criança. Depois acontece alguma coisa, a gente esperou minha sogra chegar. mas até que foi tranquilo, sabe? Tipo, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. Mas eu ainda tava sentindo muita dor. O médico passou dois remédios, um pra dor, que eu tomava a cada seis horas, eu tomava dois comprimidos pra dor, e o outro é para você conseguir fazer o número dois. Então, é um remédio que ele, como que ele chama? eu esqueci o nome, mas é pra meio que ajudar o seu intestino a funcionar e sair mais suavemente, pra você não precisar fazer força, entendeu? E funcionou bem, tá? Então, se o médico indicar pra você, toma, porque funciona e ajuda muito. Eu fui conseguir fazer, acho que no dia quatro, ou dia três, por aí. mas eu ainda tava com muito medo, eu não fazia força, gente, eu sentava no vaso. Se fosse pra sair, saia. Se eu precisasse fazer um pouquinho de força, eu não ia sair, porque é muita pressão que você sente, muita, muita pressão. Se seu médico não te indicar, pede pra ele, tá? Porque ajuda pra caramba. Aí, minha sogra ia chegar no dia seguinte, então, no dia seguinte, que ela tinha o quê? Dois dias de vida, eu fui arrumar a casa, porque minha sogra ia chegar e eu queria que a casa tivesse organizada, porque o que que eu tenho na cabeça? Minhoca, entendeu? Então, gente, a minha experiência, assim, depois que eu cheguei em casa foi eu não consegui descansar, porque eu tava o tempo todo fazendo alguma coisa, porque eu não conseguia me ver parada, entendeu? Eu não queria, eu não queria ficar parada, eu não queria ficar na cama e eu precisava, aí que tá, eu precisava descansar e eu não conseguia. Minha sogra tava aqui pra me ajudar com a casa, com a Melanie, com as coisas, com a comida e tudo e eu não deixava, porque eu queria fazer as coisas, eu não queria, tipo, pedir pra ela fazer as coisas, entendeu? E, cara, se você tem ajuda em casa, aceite toda a ajuda que você tiver, porque eu não descansei. E não era nem que eu tinha que fazer as coisas, eu queria fazer as coisas, porque eu não queria deixar pra minha sogra fazer, entendeu? então assim, aproveita, se você tem sua sogra, sua mãe, uma irmã, uma amiga, uma prima em casa pra te ajudar, aceita ajuda, porque você precisa descansar. Eu me cobrei demais, eu tava sentindo dor, eu tava cansada, mas eu não queria ficar parada. Ai, não seja igual eu. Eu tava sorrindo, eu tava como se eu estivesse bem, não, eu tô ótima e tal, porque eu queria, eu não queria demonstrar que eu tava com dor, que eu tava cansada, e isso, gente, é besteira, sabe? É coisa na minha cabeça. Eu sempre fui assim, eu sempre passei pelos desafios da vida com um sorriso no rosto, como se eu estivesse bem e tal, e às vezes a gente não tá. E eu acho que é importante a gente viver aquele momento, sabe? Se você tá triste, vive esse momento, se permita estar triste. Claro que não pra sempre, mas vive aquele momento, sabe? Vive aquela emoção, porque é importante pra você. Então, pros próximos, eu vou me permitir ficar quietinha na minha cama por 4, 5 dias. Se eu sentir vontade de sair e fazer alguma coisa, igual a gente foi no shopping, por exemplo, com a minha sogra, tudo bem, eu posso ir, mas eu vou descansar, eu vou ficar quietinha, porque eu não fiz isso dessa vez. E era a chance que eu tinha, sabe? Eu tive minha sogra aqui por uma semana, minha mãe aqui por 3 semanas, e em vez de eu aproveitar e descansar e recuperar minhas energias, não, eu tava ali fazendo as coisas o tempo todo sem parar um segundo. Não faça isso. Mas foi isso. Essa foi a minha experiência, agora eu vou ler aqui as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Eu separei aqui as mais interessantes. então vou começar com uma pergunta que foi muito feita. A gente tem aí um período de resguardo de 6 semanas, né, até que a gente vai no médico e faz o check-up pra ver se tá tudo bem e tal, pra ver se os pontos cicatrizaram e etc. E se tá tudo se recuperando bem com 6 semanas. mas eu confesso que a gente quebrou o resguardo com 5 semanas. E não foi uma experiência legal, tá? Eu não aconselho. Espere. Mesmo que você esteja se sentindo bem, mesmo que você ache que tá tudo certo, o seu corpo precisa de um tempo pra se recuperar. Então, a gente não esperou as 6 semanas. E foi uma experiência não foi legal. Eu senti dor e eu senti dor por um bom tempo, tá? Tipo, depois eu tinha passado as 6 semanas, eu acho que com 10 semanas eu ainda sentia um pouco de dor, mas depois depois foi voltando ao normal. Tipo, eu não senti dor no cóccius. Não senti, não, nada. Eu sentia dor no corpo inteiro. Tipo, meu corpo tava muito cansado, parecia, nossa, parecia que eu tinha sido atropelada. Meu corpo todo doía. as costas. Tinha muita dor nas costas. Principalmente que o peito tava muito pesado, né? E também não tinha mais a barriga. Então, você meio que perde o seu ponto de equilíbrio porque você tem uma barriga que vai crescendo gradativamente e aí, de uma hora pra outra, sai muito peso de você, né? Claro que ainda fica um pouco de barriga, tá? Você não sai da maternidade sem barriga nenhuma, mas faz diferença no peso, né? Do nada você perde peso. Então, minhas costas doíam muito, muito, muito. Tinha muita dor nas costas. Até hoje, gente, eu não tô com o corpo que eu queria. Quando eu engravidei, eu tava pesando 71 quilos e hoje eu tô pesando 77 quilos. E eu perdi bastante, eu fiz uma dieta, eu comecei uma dieta na semana passada. Semana passada? Semana retrasada, na sexta-feira, dia 14, dia do Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a minha dieta, então, hoje é dia 24. Tem 10 dias que eu comecei a dieta, eu já perdi 6 quilos. Então, ainda falta bastante. Eu tô pesando agora 77. E eu queria voltar aos 70, então faltam 7 quilos ainda pra eu perder. E meu peso ideal mesmo é 65. então até o final do ano aí eu quero tá com 65. Tem muitos meses pela frente que eu consigo chegar lá. Mas ainda não consegui voltar ao corpo que eu queria. E tudo bem. Eu só tô com pressa, na verdade, né, porque o meu casamento religioso, o casamento civil foi ano passado, mas o casamento religioso vai ser esse sábado agora. Então eu queria perder um pouquinho de peso rápido aí pra eu poder me sentir melhor no meu vestido de noiva, pra ele não ficar tão apertado porque quando eu experimentei o vestido de noiva eu tava pesando 71. Então tô ainda 6 quilos a mais, mas já tá ótimo porque antes eu tava pesando 83. Quase. Então tivemos aí uma 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 boa evolução. Eu conseguia cuidar dela pelo aquilo que eu falei, né, eu não me permitia ficar descansando, ficar na cama, então eu queria o tempo todo tá em pé fazendo alguma coisa, tá cuidando dela. ela tá quase dormindo. O nível da dor, vou dizer que aí no primeiro dia o nível era 10. De 10 o nível era 10. A dor era muito forte. No dia 2 eu acho que passou assim por um 8,5. No dia 3 que eu tava em casa 8, por aí. No dia 4 eu já diminuei isso por um 6. no quinto dia eu já tava bem melhor. Eu acho que eu vou falar uns 3 por aí. Quando minha mãe chegou, foi uma semana depois que ela nasceu, já tava tipo nível 2. Eu sentia um pouquinho de dor assim, um incomodozinho, mas era totalmente suportável. a pior fase foi realmente assim logo depois que ela nasceu nessa história que eu contei pra vocês que eu não conseguia andar e eu sentia muita pressão quando eu ia fazer xixi, muita dor, a fralda incomodava quando encostava na pele. Então essa foi a pior parte pra mim. A única mudança irreversível do meu corpo eu acho que são as estrias. vermelhas. Mas assim, na verdade ela é um pouco reversível porque se eu tivesse passando o creme, como elas ainda estão vermelhas, elas sairiam. Mas eu sinceramente, gente, não me importo de ter essas marcas no meu corpo porque toda vez que eu ver, toda vez que eu olhar no espelho e ver essas estrias aqui do lado, eu vou lembrar do momento que eu gerei a vida da minha filha. Então eu sinceramente não estou nem um pouco preocupada em tirar essas estrias. Realmente não me incomoda. meu cabelo está caindo muito. Quando ela comprou eu estou... 3... 4 meses. 4 meses. Meu cabelo começou a cair demais, 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 demais. É aquém do hormonão, né? É normal que isso aconteça. Eu não estou tomando nada agora, mas eu estava tomando... Assim que começou a cair eu comecei a tomar uma cápsula de vitamina para o cabelo, mas aí eu comecei a dieta, então eu parei com a cápsula para fazer a dieta certinho assim, sem nada além do que a médica passou. E depois eu vou voltar a tomar essa cápsula porque ela é muito boa. Eu conversei sobre isso com o Steve ontem, inclusive, porque principalmente aqui, né? Tipo, não tem família, não tem ninguém, então sou só eu dentro de casa com ela. O Steve está trabalhando a semana toda. E aí chega no sábado, tipo, eu quero atenção, eu quero que ele converse comigo e aí eu ficava pedindo ah, vamos fazer isso. Aí ele, ah, tá bom. Aí pegava o celular e ficava mexendo no celular, me ajuda aqui a fazer meu suco verde, você já tomou café? Vamos fazer seu café. Aí ele, ah, eu já tomei café. Aí sentou e ficava assistindo, ficou assistindo televisão. Aí eu falei assim, Steve, você entende que eu fico a semana inteira sozinha? Eu preciso que você me faça companhia no final de semana, eu preciso que você converse comigo, eu preciso nem que você sente aqui e fique olhando para a minha cara, mas eu preciso, senão eu vou surtar. eu não tenho ninguém para conversar aqui durante a semana. Então, você, eu sei que você está cansado, eu sei que você trabalhou a semana inteira, você quer descansar, você quer assistir alguma coisa de televisão, mas eu preciso que você me dê pelo menos duas horas de atenção. Fica comigo, conversa comigo, porque eu fico muito sozinha. E aí ele entendeu o meu lado, né, ele entendeu que realmente ele tem companhia durante a semana porque ele está trabalhando, está com os amigos dele, colega de trabalho, mas eu não, eu estou em casa com ela, com a Melanie, óbvio, mas tipo, é um bebê, tipo, eu converso com ela, mas ela não me responde, entendeu? Tipo, não é a mesma coisa que você conviver com adultos, é diferente. Então sim, eu me sinto muito, muito sozinha. Nossa relação acho que continua igual, gente, é que assim, quando a gente casou, eu já logo engravidei, então a gente não teve muito tempo, assim, pra se conhecer como casal antes de pais, antes de a gente se tornar pais. Então, foi tudo muito rápido, então eu acho que não mudou muita coisa, a gente continua, continua igual, a gente não tem muito parâmetro pra comparar. isso depende de cada mulher. Eu fiquei por duas semanas depois que ela nasceu, e aí, que na verdade não é menstruada, né, é o sangramento, é o resto ali que tá saindo. Mas, engraçado que exatamente um mês depois que ela nasceu, no dia 13 de novembro, eu fiquei menstruada. Então minha menstruação veio certinho, tem mulheres que ficam meses, meses, às vezes até anos sem menstruar depois que o bebê nasce, mas pra mim foi no mês seguinte e eu já tava menstruada de novo. Então meu ciclo voltou ao normal. Olha, acho que uma semana depois já tava normal, porque aí eu fiquei meio traumatizada, quando eu olhei no espelho eu não quis ver mais. E aí eu esperei, então quando deu uma semana que ela tinha nascido, no dia que minha mãe chegou, exatamente no dia que minha mãe chegou, dia 22, então ela nasceu dia 13 e minha mãe chegou dia 22, eu tive coragem de olhar de novo no espelho e já tava normal, gente, já tava normal e agora como se nada tivesse acontecido, por incrível que pareça. No começo eu atrapalhava bastante, eu não conseguia focar pra fazer as coisas, sabe, abrir caixa, montar a caixa, pesar e tal, eu tinha que esperar sempre chegar em casa pra poder fazer isso à noite, então eu ficava muito cansada. Mas agora eu já entrei numa rotina que eu consigo, tipo, o tempo que ela tá ali na soneca dela ou mamando, porque ela já pega sozinha na mamadeira, né, desde dois meses que ela já segura a mamadeira sozinha, então eu deixo ela ali mamando e era o que eu tava fazendo agora, ela tava mamando no carrinho do meu lado e eu tava abrindo e conferindo as caixas, então agora já tá tudo sob controle, mas no começo foi difícil conciliar duas coisas. Essas foram as perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram, eu tentei escolher as mais repetidas, assim, e que eu não tinha falado no vídeo antes, espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês, um beijo pra todas as mamãezinhas e futuras mamães e as que ainda querem ser mamães por daqui a uns anos, daqui a um tempo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.